Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre requisitos de sistema do Photoshop. Eu sou Paulo Esquilace e sejam todos bem-vindos ao canal. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Como saber os requisitos de sistema para rodar o Photoshop no seu computador? É muito importante saber esses requisitos, você saber qual a versão do Photoshop que você tem no seu computador, saber sobre o sistema do seu computador, sobre o processador, sobre memória, placa de vídeo, para que você possa rodar sem você ter problemas com a sua máquina, problema de memória e processador, porque o Photoshop é um software pesado e requer muito da sua máquina. Então, vamos lá, como é que você vai saber a versão do seu Photoshop? Se foi você que instalou, com certeza você sabe, do contrário, você não sabe, talvez por você não ter um conhecimento de como instalar, isso é até normal, ok? Mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui, como saber a versão, ok? Você vai abrir seu Photoshop, você vai vir aqui, barra de menu, janela, sobre o Photoshop. Vai exibir a versão aqui, versão 22, que é a versão mais atual, que é a versão que eu estou utilizando. Então, é a última versão, essa versão aqui, ela exige muito da máquina, ok? Você também tem que saber os requisitos do seu sistema, do seu computador, como é que faz para saber essas informações. Vamos lá, você vai pressionar no seu teclado, bandeirinha do Windows, pause e break, ou você vai vir aqui, nessa lupinha que tem de pesquisar, e você vai digitar sistema. Vai vir aqui, painel de controle, e você vai abrir o painel de controle. Eu estou aqui no painel de controle do meu computador, eu tenho aqui o processador, o sistema processador, eu tenho aqui um i3, 9100F, CPU de 3.60 GHz, e a memória dele é 16 GB. Sistema operacional 64 bits. Vindo os 10 aqui, é dessa forma que você vai saber. Outra forma de você saber sobre os requisitos do sistema, é você ter um programinha no computador, caso você não tenha, eu vou mostrar aqui, um programinha que eu tenho aqui, é esse programinha aqui, CPU-Z. Ele mostra todas as informações do seu computador. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, CPU, que eu tenho um processador, Intel Core i3, 9100F. Eu tenho aqui, processador, mostra todas as informações. Eu tenho aqui, memória. Aqui, o tipo, DDR4, 16 GB. Eu tenho aqui, apenas um pain de memória. Também tenho aqui, o gráfico, que é a placa de vídeo. E vai mostrar aqui, NVIDIA, GeForce GTX, 1650. E eu tenho aqui, a quantidade de memória, 4 GB. Caso você não tenha esse programinha, não se preocupe. Não vai fazer diferença alguma, se você não estiver na sua máquina. Mas o principal, que eu vou mostrar aqui, é através do site da própria Adobe, onde tem o que? Os requisitos do sistema. Vamos lá. Vou abrir aqui, o meu navegador. Eu estou com o meu navegador aberto. Eu vou deixar o link, na descrição desse vídeo. Você pode acessar, para saber, os requisitos. Ok? Vamos lá. Aqui, o computador deve atender, as especificações técnicas mínimas. Descritos abaixo, para executar e usar o Photoshop. Como eu comecei o vídeo, você tem que saber a versão do seu Photoshop. Aqui, ó. Esses requisitos, que eu vou mostrar agora, aqui, ó. Aplicável para a versão de outubro de 2020, que é a versão 22. É a versão mais atual. Importante. Os requisitos de rádio do Photoshop, para processador e placa de vídeo, aumentaram para a versão 22. Ou seja, toda atualização do Photoshop, geralmente, lá para outubro, tem uma atualização. E agora, cada atualização está exigindo muito da máquina. Então, se você não tiver uma máquina, com as peças, digamos assim, um computador mais atualizado, no Photoshop, ele não vai rodar. Ok? Vou mostrar aqui. Se você tem uma máquina inferior, também vou mostrar aqui. Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Requisitos, aqui, mínimos e recomendados de sistema para o Photoshop. Vou rodar a tela aqui, aqui. Requisito e recomendado. Processador. Você tem que ter aqui, ó. Um Intel ou AMD, 64 bits. Um processador de 2 GHz. Desenho operacional, Windows 10, 64 bits, versão 1809, ou posterior. A memória. Nesse caso aqui do Photoshop, ó. Essa versão que é a mais atual. Você tem que ter, no mínimo, 8 GB, e o recomendado, 16 GB. Se você não tiver uma quantidade boa de memória, vai travar. E vai travar legal o seu Photoshop. Placa de vídeo. No mínimo, aqui, ó. Tem que ter o DirectX, X12. E no mínimo, aqui, 2 GB. Você tem que ter de memória na sua placa de vídeo. Recomendado. 4 GB. Se você não tiver placa de vídeo. O seu Photoshop aqui. Você não vai ter os recursos. É. Que disponibiliza. Por exemplo, aqui. Você quer fazer um efeito. O efeito pintura a óleo. Não será possível. Tem como fazer utilizando uma Action. Até gravei aqui um vídeo no canal. Se você, por exemplo, for utilizar uma ferramenta aqui do Photoshop. Que é para você girar a imagem. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem que ter a placa de vídeo. Eu já cheguei a usar essa ferramenta. Quando eu tinha o Photoshop CS6. Eu tinha o Windows 7. Quando eu coloquei no Windows 10. O Photoshop CS6. Ele pediu placa de vídeo. Outra coisa. Tem um efeito aqui. Desculpa. Efeito não. Tem um filtro. Que chama aqui. O filtro neural. Que é do Photoshop aqui. 2020. 2020. Se você for utilizar esse filtro. Com 16 GB. Ele me come 8 GB de memória. Então, você tem que ter uma máquina potente. Para rodar essa versão. Resolução do monitor. 180 por 800. Recomendado aqui. 1920 por 1080. O espaço aqui. De 4 GB no seu HD. Ok. Essa é a recomendação aqui. Do 2020. Vou mostrar agora. Requisitos. De versões anteriores. Versões abaixo do Photoshop. Você vai vir aqui. Nesse link aqui. Clique aqui. Requisitos sistema do Photoshop. Versões anteriores. Vou abrir uma nova aba. Estou com a aba aberta. E eu tenho aqui. As versões abaixo. Requisitos sistema do Photoshop 2020. Então, você vem aqui. Clica. E vai abrir os requisitos. Eu tenho aqui. 2019. Tem aqui. Os requisitos. 2018. E eu tenho aqui. Os requisitos. Do 2017. Aqui. Mais tranquilinho aqui. E você não tem aquela máquina potente. Então, você roda aqui. Tranquilamente. O 2017. Aqui. Um processador Intel. Core 2. Ou um AMD. Processador de 2 GHz. Windows 7. Ou Windows 10. 2 GB. De memória RAM. No mínimo. No máximo 8. Se tiver 2. Está tranquilo. Pode rodar tranquilo. Espaço em disco. 2,6 GB. Aqui é o recomendado do monitor. 1024 por 728. Recomendado. Desculpa. O mínimo. 1024 por 728. E recomendado. 1080 por 800. E aqui você tem que ter. 1512 MB. De VRAM. Que é a placa de vídeo. Mas se você não tiver. Não tem problema algum. Pode rodar tranquilo. Ok? Então, essa versão aqui. Se você tem um PC. Mais antigo. Pode dar tranquilo. Eu estou falando isso. Pessoal. Pois pensa própria. Para quem já é inscrito no canal. Sabe que eu utilizei um computador. Durante 10 anos. Quando eu coloquei as versões mais atuais. O que acontece? Não tinha processador. Não tinha memória. Não tinha placa de vídeo. O que acontecia? Simplesmente ele travava. Eu colocava as versões. Mas sabendo que a minha máquina. Não tinha capacidade. Mas eu nunca entrei no sistema. Desculpa. Não entrei no site da Adobe. Para saber os requisitos do sistema. Eu colocava. Por que? Porque eu tenho canal. E eu queria aprender. Gravar vídeo. Mas eu gravava no limite. Algumas coisas dava para gravar. Outras não. Então quando eu ia utilizar o Photoshop. Simplesmente travava. Agora não. Eu tenho uma máquina melhor. Comprei uma máquina faz 4 meses. 5 meses. Demorou 5 anos. Juntando dinheiro. Tudo. Agora eu tenho uma máquina. Com um processador melhor. Estou com um i3. De 9ª geração. 16 GB de memória. Tem uma placa de vídeo. De 4 GB. E roda agora tranquilamente. Então eu posso utilizar. Agora aqui o Photoshop. Com todos os recursos. Com a placa de vídeo. Eu posso utilizar o 3D. É algo que eu vou aprender. E trazer aqui no canal. Onde pode também fazer aqui. É GIF. No Photoshop. E tem outros recursos. Então é importante. Você saber. É utilizar. Desculpa. Saber. Os requisitos do sistema. Para utilizar o seu Photoshop. Do contrário. Vai travar. E você vai passar raiva. Já passei muita raiva. Com meu computador. Mas passava raiva. Mas eu tinha consciência. Que a minha máquina. Não tinha capacidade. É importante. Você saber os requisitos. Bom. Eu espero que esse vídeo. Tenha sido útil. Lembrando que. Na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link. É importante. Você saber. É sobre. A sua máquina. E sobre. Os requisitos. Do Photoshop. Bom pessoal. Eu fico por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.